Eu sou o sonho feito, eu sou o tudo dar Eu sou a casa, eu sou o teto, eu sou o quero já Eu sou o tudo pode, eu sou o agora sim Eu sou a fonte, eu sou o pode, eu sou o confio em mim Eu sou o Silvio Santos, que sonha em realizar Todos os sonhos desse Brasil, pode sonhar que dá Existe uma empresa do Grupo Silvio Santos bem pertinho de você para realizar seus sonhos Grupo Silvio Santos, 50 anos, pode sonhar que dá Pode sonhar que dá Pode sonhar que dá